Oração por mais amor nos casamentos Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, Deus do impossível, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus que é amor e que dilata o amor nos corações. Chegamos diante de Ti nesse momento para interceder, para aclamar, para orar e abençoar os casamentos, os matrimônios entre homens e mulheres que te conhecem, que andam contigo e entre aqueles que ainda não te conhecem também. Talvez, Pai, algum homem, alguma mulher entrou aqui pela primeira vez, está ouvindo essa oração, está participando na esperança, Deus, de encontrar uma solução, uma saída, um fortalecimento, e nós sabemos, ó Deus, que no amor está toda a solução, todas as fontes estão no Teu amor e é por isso que nós oramos aqui por mais amor nos matrimônios, para que cada casamento seja abençoado hoje, agora, enquanto oramos. E aqueles que são solteiros, que orem, Senhor, para constituírem casamentos, ó Deus, segundo o Teu coração. O Senhor fez o casamento, então é um plano Teu. Não pode ser frustrado, não tem como dar errado se nós não atrapalharmos. Deus, no que depender do Senhor, e isso é o que importa, todos os casados serão felizes, experimentarão a plenitude do amor, porque foi isso que o Senhor planejou. Mas sabemos, Deus, que nossos egoísmos, a dureza do nosso coração, nossos temperamentos, nossos históricos, nossas heranças familiares, nosso jeito de ser, Senhor, as rotinas, as crises, as lutas, a doença, a falta de recursos, às vezes, as crises financeiras, mais o ataque do inimigo, as tentações, vão minando o amor, as feridas, as machucaduras, as palavras duras, as violências, vão, Senhor, esfriando. Então, Deus, nós oramos hoje para que isso seja revitalizado, reformado, renovado, fortalecido, como quando uma casa vai desabar, e aí os construtores chegam lá e fortalecem as bases, cavam ainda mais os alicerces, colocam novas colunas, escoras, suportes, fortalecem as vigas, os fundamentos, e aquela casa fica ancorada, fortalecida, de um modo que ela passa a ser inabalável. Assim, nós queremos orar hoje por casamentos, para que sejam abençoados, e que o amor, Senhor, seja a marca, seja o selo, seja a força. Senhor, que as águas não apaguem, que os rios não afoguem. Ao contrário, Senhor, que nada seja grande e forte, caro, valoroso, suficiente, a ponto de alguém querer trocar o amor para com o conjo, por qualquer oferta, que haja o desprezo com as ofertas do inimigo, sobretudo, e haja a prioridade, a entrega mútua entre cada casal. Oramos, ó Deus, porque há crises, há lutas, há ataques do inimigo, esse teu projeto maravilhoso chamado casamento. Certamente, oram aqui conosco, nesse momento, homens e mulheres que são exemplares nessa área. Então, recebe, Deus, a oração desses também, a intercessão destes, não porque precisam, mas como testemunhos, testemunhas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor pode. Então, nós juntamos as nossas orações para abençoar os casais que são estremecidos, abalados, esfriados, onde há desrespeito, onde há violência, onde a comunicação não vai bem, onde há tentação, onde há laço, nós repreendemos isso em nome de Jesus e pedimos escapes para homens e mulheres, para que vejam na armadilha a sedução do inimigo que estão caindo e que o adutere um poço profundo e traz morte, destruição eterna. Então, Senhor, levanta homens e mulheres para amarem, para se importarem, para se entregarem, para priorizarem o seu cônjuge, para que vivam para fazer o outro feliz. A mulher é o marido e o marido é a mulher. E, Senhor, nós repreendemos todo o modelo maligno desse tempo com relação ao casamento. Declaramos, ó Deus, que o Senhor inventou o casamento. O padrão é o Teu. Não há outro, Senhor. Não cabe em outro. Por mais que queiram criar ideologias, embutir, incluir, impor, Senhor, um modelo que não foi o que o Senhor criou. Nós rechaçamos isso e optamos por aquilo que é o Teu caminho, que é o único que garante felicidade, paz, abundância, vida, fruto. Então, Senhor, dilata, renova o amor nos casamentos, a paz, o diálogo, a comunicação, a forma como cada um percebe e olha o outro. Cria situações, contextos em que isso seja fortalecido, em que se verifique, Senhor, em que se constate a importância que o outro tem para si, em que maridos e mulheres possam exercitar isso, Senhor. A partir de situações que o Senhor tem o poder de proporcionar o valor que tem, a importância que o Seu cônjuge tem para si. Nós oramos abençoando os matrimônios, Pai, para que esses casamentos sejam abençoados hoje. Aqueles que estão bem, fiquem melhores ainda. Surpreendam seus cônjuges hoje. Façam mimos, entregas preciosas que fortalecem o amor. Aqueles que estão em crise, sejam, Senhor, aliviados, supridos. Tenham escapes, sejam, Senhor, guardados por Ti. E aqueles que estão bem, continuem assim, referendando a muitos e abençoando os que oram aqui conosco também. Te louvamos pela vida daqueles casais que estão fortalecidos e que aumentam a intensidade, o vigor, a autoridade, a unção dessa oração. Nosso clamor aqui só é completo com a oração daqueles que estão bem no seu matrimônio. E oramos, ó Deus, pelos noivos, para que o Senhor proporcione casamentos, ó Deus, tremendos, fortalecidos, incríveis, histórias de amor profundas e santas em Ti. E para aqueles que vão escolher, Senhor, o Senhor abre os olhos para que vejam o que é virtude e não o que é aparência. Abençoamos os casamentos. Oramos para que haja mais amor nos matrimônios e que cada casal seja abençoado agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Amém.